Alô, o de casa, opa, e aí, Raus? E aí, bom dia, padre. Bom dia. Você é padre? Não, não, não. Alô, não, não. É empresário, entendeu? Ah, tá bom. É que esse é terno branco, né, mano? Então, sei lá. É terno branco, pra diferenciar, entendeu? Mas diga aí, o que que traz você aqui nos meus estúdios NR? Ô, mano, Raus, é o seguinte, véi. Diga. Tô querendo contratar você pra uns serviçozinhos especiais lá nas Olimpíadas, mano. O que que tu acha? Maneiro, maneiro. Olimpíadas do Faustão. Mas o que que é que cê quer? Que faça uma modalidade lá? Um brinquedo? Um brinquedo não, um esporte? O que que é? Ah, sim, sim. Mano, cê não quer colar lá nas Olimpíadas pra tu ver lá comigo lá, Serginho? Agora? É, pode ser? Bora lá, deixa... Vamos usar o teleporte do Goku? Bora, bora, bora. Aê, chegamos aqui. Aê, chegamos. Ó, gostou do portalzão aqui, mano? Saímos até em frente do portal. Aê, ó, que bonito. Você já sincronizou ele? Já, tá bonitinho já o portal. Ah, da hora, da hora. Tem que fazer um depois lá no outro lado, lá no Nether. Olha que legal. Tem, tem. Tem que fazer uns portalzão. O pessoal tá faltando decorar o Nether lá, né, mano? É, verdade. Pegar alguém pra mexer lá no Nether, fica da hora. Acho que tem pior um mutirão, chamar uma galera pra nós ir lá e todo mundo fazer um tequinho dele. Pô, seria maneiro, maneiro. Ô, Raus, se liga, mano. Ó, você falou que iria fazer uma pista de skate também, verdade? É, eu ia fazer uma pista de skate, né, comemoração à fadinha que ganhou a medalha, né, pra gente fazer uma homenagem pra ela aí no Top Crofts. É, mas nossas vitórias nas Olimpíadas, né? É, então. Vai, então tá bom. Então, depois você separa pra mim um lugar, você vê um lugar certinho aí, eu mando ver na pista de skate. A pista de skate, ao contrário do ringue, ela pode ficar a hora livre. Então, é de boa. Certo, certo. Beleza, então. Eu vou projetar lá a pista de skate lá. Quantos diamantes, né, que é a nossa moeda de troca, você vai cobrar nesse serviço aí? Caraca, não faça a menor ideia de quanto custa isso, cara. Bom, faz o seguinte. Vamos... Deixa eu fazer o serviço. A hora que acabar o serviço, se você vir aqui, der o check, der o case. Ó, ficou legal. Gostei. Aí nós vemos quanto fica. Beleza, beleza. É porque, mano, a gente tá broderagem e nós tá ostentando aqui no servidor. Você liga, ó. Eita, piga. Caraca. Olha isso, cara. Cara, foi um erro você ter mostrado isso aí pra mim. Eu vou enfiar a faca agora. Coitado. Olha isso, cara. Meu Deus, eu só queria um 20 só pra pagar meu imposto, velho. E tem mais de onde ver isso aqui, hein? Nossa, cara, os caras têm todos os diamantes do servidor, velho. Meu Deus do céu, cara. Foi trabalhoso pegar isso aqui. Beleza, então deixa eu fazer primeiro. Aí se tu gostar, aí fica por essa. Você paga o imposto da TV lá. Fechou, fechou. A gente vê certinho. Fechou, já era. Já era. Novo contratado aqui das Olimpíadas. Pronto, galera. Tô aqui no lugar. Certo? Vamos começar a nossa pista de skate. Coloquei até uma roupa aqui de atleta. De house, é atleta. Vamos fazer aqui a nossa pista de skate. Daqui a pouco a gente vai lá e chama o Never pra ver como é que ficou. Então, partiu. Time elapsing. E aí Música Música E finalmente a gente finalizou galera a nossa pista de skate. A pista não é funcional galera, você tem que usar um pouco da imaginação para conseguir andar nela. Vou mostrar para vocês como é que faz. Primeiro você vem aqui em uma rampinha dessa, ali tem o Ralph, aqui tem a mini rampa. E aí você dropa, tá ligado? Música 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 E é isso aí. Aí vocês viram aí meu rolê? Fiz uma linha aí ó, nos obstáculos, tá ligado? Mano, o negócio é o seguinte galera, eu fiz vários obstáculos aqui, baseando em alguns modelos de pista que eu vi por aí, tá ligado? Mas como ela é só de enfeite, mano, não funciona, então a gente pode viajar um pouquinho galera. E aqui é o seguinte, vocês estão vendo que não tem ninguém andando né? Então a gente vai colocar aqui uns bonecos de mentira andando, o que vocês acham? Primeira coisa, vamos colocar aqui no, ó, esse aqui galera, esse aqui é o Ralph galera, olha esse tamanho desse negócio galera. E aqui tá o Ralph galera, ó aqui ó, a altura disso para dropar. Nossa, e aqui tá a mini rampa galera. Bom, vamos fazer aqui então galera, vamos fazer uns personagens, deixa eu ver se consigo fazer aqui mano. A ideia é a gente colocar o skate aqui, coloca desse lado, e aqui do lado a gente vai fazer um boneco, tá ligado? Vamos fazer um boneco aqui, aqui por exemplo, coloca uma camisa cinza no boneco. As perninhas abertas, a mãozinha, a mãozinha para baixo, a outra mãozinha para baixo. A cabeça aqui de um boneco aqui ó, pronto. Tá aí o bonequinho com o skatezinho dele. Beleza, tá aqui o skatezinho dele. Aqui a gente vai fazer outro boneco também. Se colocar uma linha galera, embaixo a gente consegue deixar o skate aqui ó, para frente, tá ligado? Esse aqui vai estar com a mão para o alto assim ó, falando, vou descer, vou descer. Esse aqui é o poicão ó, vou colocar aqui as mãozinhas, os bracinhos ó, esse aqui já vai descer já, é o poicão. O poicão vai descer, vai lá, vai lá porcão, vai descer aqui ó, já vai dar a manobra dele aqui ó. E esse aqui a gente vai fazer uma graça galera, vamos fazer uma graça. Esse aqui foi dropar aqui ó, ele foi dropar, ele foi dropar, deixa eu ver. Aqui mesmo ó, ele foi dropar aqui, caiu ó, caiu cara, esse aqui caiu galera. Esse cara aqui caiu ó, tá doidão. Ó o skate dele, o skate dele voou para cá ó. Olha aqui ó, ó. Um braço para baixo, um braço para cima. Olha isso aí ó, o cara caiu aqui mano. Ó, tem até umas marcas de sangue aqui ó, o cara caiu aqui ó. O cara caiu ali véi. Nossa, alguém tem que socorrer ele ali mano. Ih, o zumbi zumbi caiu véi. Colocar aqui ó, colocar um aqui esmerilhando aqui ó. Esse aqui vai estar esmerilhando aqui ó. Aí galera, vou colocar aqui ó. Esse cara aqui vai ficar aqui ó, esse aqui ó. Por quê? Porque esse aqui galera, esse aqui é o mineirinho galera. Esse aqui é o mineirinho galera. Deixa eu quebrar aqui ó. É o mineirinho galera, olha o mineirinho. Aí a graidana do mineirinho, fala aí. E esse aqui não, aquele ali ó, vai ser o Bobby Burkestinho. Aqui tá aqui ó, o Bobby Burkestinho. Tá falando para o porcão, qual foi porcão? Eu que vou descer agora ó. É o Bobby Burkest galera. Quem não sabe, o mineirinho e o Bobby Burkest são skatistas brasileiros famosos. Tá ligado? Não tenho a cabeça de menina para pôr. Senão eu queria pôr a nossa raíza, mas não tenho. Vou ver se eu consigo uma cabeça de menina. E aí eu vou fazer a raíza, a raíza, o raíza? Raíza né? A nossa fadinha que ganhou a medalha. Galera, mas é isso. A pista de skate tá pronta. Eu espero que o Never goste. E que comecem os jogos, né galera? E é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vejo vocês no próximo. Um abraço e valeu!